Fala galera, e aí, vamos lá, vamos bombar esse canal aí, quer fazer o favor de dar seu like? Pô, que que não custa nada, pô, vamos fazer aí o canal do Leão crescer? Quanto com a força de vocês, dá seu like, pô, compartilha com os amigos aí Devagarinho, de grão em grão, a gente vai chegar lá, e ó, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Aí é fácil, você já sabe de cor, hein? Vai na Rob Mara Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial naquele precinho pra vocês, beleza? Galera, não tem essa parada de ser torcedor de Botafogo, eu sou carioca, e eu quero todos os times do Rio bem Cara, e que jogo agora que eu acabei de assistir, Argentino, Júnior e Fluminense lá na Argentina Sensacional, Fluminense conseguiu um empate, olha, mas que jogo, cara, teve de tudo no jogo Um jogo em que marcou muito, cara, eu fiquei muito, muito chateado e emocionado ao mesmo tempo Cara, e você vê quando o jogador tem caráter, vocês vão ver na televisão os lances Cara, o Marcelo, no segundo tempo, ele deblou três jogadores, quando ele ia deblar o quarto Porra, o Sanches, o zagueiro, o Sanches, ele entrou por baixo e o Marcelo meteu a perna de apoio, rodou na bola e meteu a perna dele de apoio Mas foi em cima da canela do Sanches, cara, ele deve ter dado um estalo, porque fraturou na hora O Marcelo ficou desesperado quando olhou para o companheiro no chão Pô, o cara se contorcendo com a perna já toda bomba, cara, que desespero, o Marcelo chorou, se ajoelhou no chão O Marcelo ficou inconsolável, cara, que foi um lance totalmente sem querer Cara, um azar muito grande do Marcelo e um azar muito grande do Sanches E o Marcelo acabou sendo expulso, foi falta, acabou sendo falta, mas o lance foi totalmente voluntário Vocês vão ver o desespero do Marcelo, o Marcelo se ajoelhou no chão, teve que ser consolado pelo Felipe Melo Cara, uma cena assim, chocante, e vendo no momento que o pé do Marcelo travou em cima do pé do cara O cara prendeu, o Sanches prendeu o pé na grama e o Marcelo vem por cima Nossa Senhora, que cena terrível E o Fluminense acabou tendo o Marcelo expulso Isso com 10 minutos do segundo tempo, mas antes o Fluminense passou um sufoco danado no primeiro tempo Foi um primeiro tempo muito ruim no início para o Fluminense O argentino Júnior acabou fazendo 1x0 no Ávalo, uma bobeira das águas O Ávalo chegou livre dentro da área, chutou, fez o gol E depois o Fábio, goleiraço, quanto mais velho melhor Fez dois verdadeiros milagres, um outro chute do Ávalo Mas assim, na cara dele, ele conseguiu salvar Que goleiro, cara, que goleiraço E a partir dos 20, o Fluminense só foi chutar gol a primeira vez Foi aos 22 por aí, 23 minutos, numa trombada ali no lance perigoso Uma trombada do cano com o goleiro E depois até os 35 por aí, o Fluminense acabou Mandando no jogo, ganhando o terreno Mas no primeiro tempo que saiu perdendo por 1x0, mas muito, muito complicado Aí no segundo tempo perde o Marcelo logo no início O Marcelo fazendo uma partidaça Perdeu o Marcelo com um jogador a menos perdendo por 1x0 Aí a coisa se complicando Até que o cano lança o Diogo Barbosa pela esquerda E o goleiro sai igual áreas do goleiro do argentino junto Sai igual um desesperado do gol Se choca, faz uma falta violenta no Diogo Barbosa E acaba sendo expulso E aí eles botaram, já tinham feito 5 substituições Botaram o jogador da linha, o Herédio, no gol E da expulsão até o Fluminense fazer o gol de empate Foram 11 minutos sem o Fluminense conseguir dar um chute a gol Eu já estava aqui desesperado, chuta, chuta Porque o cara é jogador de linha Por melhor que o cara agarre nos treinos, não é um goleiro, né? Mas até que o Fluminense conseguiu o empate Num golaço do Samuel Xavier Ele pegou a bola de primeira E eu vou te contar, mesmo que fosse um goleiro Acostumado, um goleiro mesmo profissional Não conseguiria pegar a bola Que foi no ângulo, uma porrada de fora da área Sensacional E daí pra frente o Fluminense foi pra dentro Tentando buscar o gol da vitória E no final, no final mesmo Já no fim dos acréscimos Bola cruzada O uruguaio, Del Fernandes Acabou botando a bola pra dentro Mas por milímetro, assim O VAR parou pra analisar o gol Mas por centímetros, assim O gol foi anulado Porque deu o impedimento Um pedaço do ombro dele Tava na frente do zagueiro Gente, mas que cara, que jogo Que emoção, cara Eu vou te contar Quando o futebol carioca entra em campo Não tem esse negócio de clubismo Tem que ser o rico Mandando geral Eu torço pra todos os cariocas Eu quero ver todo mundo bem De boa E o Fluminense agora decide A vaga em casa Semana que vem Vai jogar com a torcida Maracanã vai lotar Hoje o Fluminense de novo Foi aquele time de guerreiro Que a torcida gosta Aquele time que dá gosto Vê e vou te contar Se o gol do Léo Tivesse sido validado Porra, seria Uma grande justiça aí Por tudo que o Fluminense Fez em campo Um partidaço O Fluminense voltou A ser aquele time Que enche de orgulho A torcida tricolor Valeu, galera Dá moral aí Se inscreve www.mauruleão.com.br Dá seu like Compartilha Valeu Jogão, hein, gente Diga Pô, tô aqui Tô pilhado Vou até tomar uma agora Fui Deu